O local escolhido para a prova foi o Parque da Cidade. As atividades práticas fazem parte da disciplina Técnicas de Condução de Viatura Policial e Manutenção Preventiva. Disciplina com 15 horas do curso que teve início no final de setembro. A avaliação envolveu carro e moto. Um percurso especial foi montado. Fatores como técnica, habilidade e controle do veículo foram levados em conta. Nessa disciplina também eles tiveram alguns ensinamentos práticos de mecânica de veículo, manutenção do veículo. Exatamente para o policial militar ele está totalmente habilitado dentro das técnicas de utilização do veículo, sabendo como sanar determinadas panes no veículo. Determinadas panes simples, mas que podem salvar a vida do policial ou a vida até mesmo de outras pessoas. Não foi estipulado tempo para a prova. Naira Andrade foi a primeira a fazer a prova de carro. O que ela achou? A prova foi excelente. Está dentro das expectativas da disciplina. Uma disciplina prática que tem como objetivo avaliar o policial, as habilidades do policial para a condução das viaturas. Na categoria moto, Nelson afirma não ter sentido dificuldades. Como eu sou motociclista já há algum tempo, tive uma certa afinidade, bem simples, bem gostosa de fazer. O curso de formação de soldados está em sua reta final. A previsão de encerramento é dia 29 de dezembro. São 38 disciplinas perfazendo uma carga horária de 680 horas. Ao todo, 69 alunos serão entregues ao 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias, que vão atuar na segurança pública da população. O curso de formação de soldados está em sua reta final.